Vamos neste vídeo explorar mais algumas funções do Query Builder para vocês ficarem com um conhecimento mais alargado sobre este layer de comunicação com bases de dados no Laravel. E chegámos aqui aos Aggregates, isto é, existem funções que nos permitem determinar, por exemplo, coisas tão simples como fazer uma contagem do número de registros e não termos que utilizar, por exemplo, a função count do PHP. Bom, neste caso, uma vez que nós vamos precisar aqui depois também de valores numéricos para ver o máximo e o mínimo, nós vamos fazer aqui uma pequena alteração neste método que eu aqui criei para criar registros. O que eu vou fazer é basicamente o seguinte, eu vou aqui à minha estrutura e vou adicionar aqui, por exemplo, uma pontuação. Então vamos clicar aqui, adicionar, pontuação, e neste caso vai ser um valor do tipo int, ok? Então vamos aqui definir o int. Vamos aqui guardar, vai acontecer obviamente que neste momento todos os dados estão como nulos, mas nós vamos agora executar novamente a nossa query e vamos atribuir aqui valores aleatórios. Então para isso eu vou fazer o seguinte, aqui na minha query eu tenho aqui o 0, o nome, ok? Depois tenho o endereço de e-mail e vou ter que agregar aqui um outro valor. Ora, este valor eu vou calculá-lo aqui de forma randómica. Então vamos colocar aqui o pontuação, é igual a rand, e isto é php, e vai escolher o valor entre 1 e 1000, ok? E agora vou simplesmente colocar aqui o pontuação. E se tudo estiver correto, se eu agora iniciar aqui o método criar, ele vai apagar todos os registros, vai colocar mais 300 registros lá dentro, mas agora com a pontuação. Vamos verificar se é isso que vai acontecer. Ok, refrescado, vamos aqui regressar aos nossos dados. Refrescar aqui e reparem então que temos valores atribuídos de forma aleatória aqui aos nossos clientes. Ou neste caso aos nossos usuários. Uso muito termos usuários ou os clientes, no caso dos exemplos com lojas online. Bom, vamos então olhar aqui para a nossa documentação e ver que nós podemos fazer, por exemplo, a contagem. Queremos saber quantos registros existem na nossa tabela. Então eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos aqui fazer isto desta forma, ou melhor, vamos fazer aqui um eco, perdão. Por exemplo, db, table, usuários, count. Tão simples quanto isto. O que é que nós vamos obter aqui? Quando eu refrescar, vamos obter o número de registros que estão dentro da nossa base de dados. Mas, por exemplo, se eu quiser obter estes registros com uma condição, eu posso colocar aqui o where. E no where eu posso, inclusive, dizer pontos ou pontuação igual a 10. Eu quero saber quantos registros é que existem na minha tabela, cujo campo da pontuação tenha o valor 10. Ok? A pontuação é esta que aqui está. Eu não sei se existem registros ou não. Mas vamos aqui refrescar e ver se existem. Por acaso ele diz-me que existe zero. Então vamos ver aqui um, por exemplo. Aqui o 477. Ok? Então nós sabemos que existe pelo menos um. Então vamos colocar aqui 477. E vamos verificar se existe mais do que um. Porque pode acontecer, obviamente. Então ele diz-nos que só existe um. Ok. Se nós fizermos o seguinte, que é reduzir aqui a pontuação para um valor muito mais inferior. Então eu vou poder colocar aqui o this criar. Vou fazer aqui um die simplesmente para ele parar. Eu vou agora resolver novamente aqui a minha estrutura, mas agora com uma pontuação muito inferior. E portanto a possibilidade de aparecerem valores repetidos é muito maior. Então vamos agora olhar aqui para a execução desta pontuação. Por exemplo, eu quero todos os que tenham o 5. Vamos ver que existem 20. Ok? Quero todos os que tenham 4. E quero contar quantos é que foram. Ele vai-me dizer que são 32. Não sei quais são. Não importa. Se eu quisesse saber quais são, eu teria simplesmente que fazer aqui o get. Ok? E então fazer aqui um echo pre. E agora fazer aqui um printr simplesmente para apresentar os resultados. Então eu vou colocar aqui res. E aqui em vez de ter um echo do computador, eu vou ter aqui um res é igual. Ok? Então vamos verificar aqui que se eu agora refrescar nós vamos ter aqui os 30 registros. E reparem que eles têm ideias muito variadas. Do 101 passa para o 106, etc. A única circunstância que eles têm em comum é o facto de terem uma pontuação igual a 4. Bom, já perceberam então que o Query Builder é exatamente isto. É um construtor de queries. E o que nós vamos ver agora aqui é, por exemplo, esta instrução que nos permite obter, a partir de uma determinada query, qual é o valor máximo de uma determinada coluna. Ora, por isso é que eu criei aqui a pontuação. Então nós vamos aqui devolver à pontuação o seu formato anterior, que é aqui colocarmos, por exemplo, pontuações de 0 a 1000. Ou então vamos colocar de 0 a 100. Ok? Obviamente que vai haver pontuações de 100. Penso eu. Vamos aqui novamente executar o this. Criar. Ok? Vamos colocar aqui um die no final. Vamos aqui refrescar novamente para que a nossa base de dados seja repopulada com novos valores. Como podem verificar, estão aqui todos os valores randómicos. Obviamente que deverá existir aqui um 100. Ora, cá está então um 100. Depois existe com certeza aqui um 1 também. Mas para nós podermos ter a certeza absoluta de que estes valores foram atribuídos e sabermos qual é o menor e o maior, nós podemos simplesmente fazer o seguinte. Neste caso, ir buscar o max de pontuação. E vamos buscar ali com o get. Ok? Presumo que também vai funcionar desta forma. Ok? O sistema aqui não me deu rigorosamente nada. Portanto, ele aqui não me apresentou a informação como eu queria. Vamos aqui colocar desta forma e vamos aqui novamente refrescar. Ok? O sistema não está a dar aqui dados. Então vamos olhar aqui para a nossa query. O que basicamente ele nos diz é o seguinte. Users, ok? O price é igual a dbtableorders e depois o maxprice. Ora, a nossa instrução está escrita de uma forma correta. Só que nós estamos aqui, peço desculpa, a executar várias vezes o mesmo código de repopulação. Era isso o grande problema. Então vamos aqui refrescar o nosso quadro. E cá está então o max é 100. Ok? Se eu colocarmos aqui o min, nós vamos ter o 1, porque é o valor mínimo que existe na nossa tabela. Vamos aqui refrescar isto. Obviamente que eu já tenho vários valores sem. Então vamos fazer aqui um teste muito interessante. Reparem. Eu tenho aqui organizado por ordem crescente. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Então vamos imaginar o seguinte, que eu quero saber quantos registros é que tem o valor mínimo na pontuação. Então eu vou, à partida, poder fazer aqui um count. Ok? Então vamos verificar aqui. Eu vou... Ok. Ele diz-me call to a member function num int. Ok? Ora, não vai funcionar desta forma. Portanto, esta forma de nós podermos ir buscar as informações não funciona. Vamos tentar fazer aqui ainda uma agregação diferente, que é o min pontuação. Mas o min pontuação, obviamente, que não vai funcionar desta forma. Porquê? Porque na prática isto não é uma cláusula. Ele é um agregador. Ok? É irmos buscar um valor único. E por conseguinte isto não iria funcionar. Iria funcionar se nós tivéssemos aqui um where pontuação igual a mínimo, por exemplo. Ok? Então, nós temos aqui o mínimo, temos o máximo, temos com certeza outro tipo. Vamos aqui refrescar. Cá está. Então o mínimo é 1. Temos outro tipo de agregadores, como por exemplo o AVG, que é o average. Isto é a média. Vamos colocar aqui AVG. Ele vai nos dar uma média dos valores que foram atribuídos. Ok? Então vou aqui refrescar e cá está. A média deixa de ser um número inteiro. Ele diz-me que em todos os 300 registros que eu inseri na minha base de dados, com valores de pontuação que variam entre 1 e 100, a média dos valores todos atribuídos é de 51. O que é uma média relativamente fácil de perceber. Porquê? Sendo 300 registros e tendo ali valores randómicos, obviamente que vai sempre apontar ali para o meio. Se nós tivéssemos aqui o valor médio era o valor 10, não faria muito sentido porque o sistema teria estado a atribuir pontuações muito baixas em detrimento das pontuações altas. Como a distribuição dos valores é relativamente semelhante, nós se agora fôssemos repopular a base de dados com mais registros, iríamos obter sempre valor na casa dos 49, qualquer coisa, 50, qualquer coisa, 51. Portanto, é natural que isto aconteça. Vamos olhar um pouco mais para a documentação e como vocês podem observar, nós podemos ir agregando então algumas instruções. Quando eu tenho aqui o where e depois tenho aqui esta cláusula finalized yung, eu posso transpor isso para o meu exercício da seguinte forma. where id, menor que 100. Então eu só quero ir buscar a média da pontuação atribuída a todos os registros que têm um id inferior a 100. Então se eu agora for aqui refrescar, os valores não deverão diferenciar-se muito. Isto é, cá está então o 49.7 e portanto poderíamos aqui ter valores maiores ou menores porque de uma certa forma então o nosso sistema randómico é mais ou menos coerente e vai sorteando valores mais para cima e mais para baixo. Portanto, como podem observar, a principal filosofia de utilização do query builder é esta agregação de um conjunto de funções que nos permitem obter resultados de uma forma mais precisa, ok? Vamos aqui também verificar ainda se que existem funções para verificar se um determinado registro existe, ok? Então nós podemos colocar aqui uma cláusula e o valor que é devolvido não é o registro em si, mas sim o verdadeiro ou o falso. Então eu posso colocar aqui qualquer coisa deste género. Vamos aqui se calhar comentar isto que aqui está. Ou vamos deixar até assim o res. Eu já vou arranjar aqui uma forma porque vamos ter um valor verdadeiro ou falso. Eu vou colocar aqui where pontuação igual a 1000 e sabemos que não existe, existe. Ora, o que é que este res me vai ter? Ele vai ter um if res, isto é, se for verdadeiro, eco existe. Caso contrário, ele será falso, eco não, vamos colocar assim, não existe. Vamos agora aqui ignorar este código e por conseguinte, se eu agora for aqui refrescar, reparem, não existe nada ou não existe nenhum registro cuja pontuação seja igual a 1000, mas existe algum que tenha a pontuação igual a 100? Sim, existe, até mais do que 1. Aqui ele pura e simplesmente só me diz existe ou não existe, ok? Então como podem observar nós temos aqui também o doesn't exist que faz exatamente o contrário, é perguntar de uma forma negativa e por conseguinte existem aqui algumas outras funções que nós poderíamos estar a explorar. Eu eventualmente não irei continuar a explorar tudo isto a não ser que eu veja entretanto entre este e o próximo vídeo que existem aqui mais algumas funções que podem ser importantes neste momento para vocês tirarem o máximo partido do Query Builder, haverá com certeza outras funcionalidades que se calhar são um pouco mais intermédias e avançadas até mesmo para quem usa o SQL, como é o caso por exemplo aqui das Joins, ok? Nós temos aqui as Joins que é a ligação entre duas tabelas, Left Joins, Right Joins, Inner Joins, Queries, Sub-Queries umas dentro das outras, temos aqui uniões, isto é, unir várias tabelas, temos aqui novamente outra vez as cláusulas apresentadas, mas nós já falámos aqui um bocadinho sobre elas, de qualquer das formas eu vou ainda dar alguma leitura aqui em algumas destas funções e verificar se de facto é importante trazer aqui a este momento na playlist esta informação para que vocês possam tirar o máximo partido de qualquer das formas eu aconselho-vos obviamente a lerem a documentação porque com o conjunto de informação que eu vos transmiti até este momento sobre o Query Builder eu penso que já será muito fácil vocês conseguirem rapidamente interpretar o que é que cada uma das funções permite fazer.